Pergunta que não quer calar, quem não gosta de uma batata frita e se tem um estante que faz sucesso aqui na FEPRO é o emporio da batata, né Silvia? Você que está à frente desse empreendimento, conta mais e o que vocês estão vendendo por aqui? Preferência nacional e com toque de carinho, de excelência, aí o povo ama, né? E a gente continua fazendo isso, a gente está procurando a excelência, o principal aqui é respeitar o dinheiro do consumidor, porque é uma quantidade que vale a pena o seu dinheiro, faz jus ao dinheiro que você tanto rala para ganhar e nada mais que a gente conquistar nossos clientes pela barriga, não é verdade? É a melhor parte. É, e eu aprendo o seguinte, a melhor propaganda é feita com clientes satisfeitos. Então a melhor propaganda hoje ainda é o boca a boca, é a pessoa que experimenta ir passando para frente, não é verdade? Então não tem propaganda melhor e é isso que a gente preza. E para não deixar passar, a nossa inauguração dia 7, 8 e 9 de outubro, né? Ferrovia 140, que é a emporio da batata, vai se transformar em Ferrovia 140 para se adaptar a esse novo momento. Perfeito. E aí aprendi com a Silvia que a escolha do nome já é até uma dica para o endereço, porque vai ser na Avenida dos Ferroviários, no número 140, então a emporio da batata vai se transformar. E aí enquanto não se transforma, você vem aqui na FEPRO, você pode provar tanto essa tábua aqui de batata, bacon, queijo, contra filé, linguiça, mas também a gente já provou aqui da TV Zoom o bolinho de bacalhau, ou bolinho de carne seca com queijo quali, então tem muita opção boa aqui, pode até virar para lá? Várias coisas para você vir e escolher e vir aqui aproveitar no emporio da batata, que está aqui na FEPRO nessa segunda edição de 2022. FEPRO 2